Vou seguindo as pedras pesas pelo tempo Pladeira do convento, de onde se avista o mar Barco a barla, vento, em céu de brigadeiro Ilhéu sem paradeiro, sem pressa de voltar De sua cidade, tarde e noite, além Alguns têm sorte, outros ninguém Os esperando pra contar os dias Guardo num baú velhas filosofias Minhas certezas e as vozes guias Então me perco na inconsciência Peço paciência a quem me vê aflito E largo os meus conflitos Na Avenida Central Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap De sua cidade tarde, noite, além Alguns têm sorte, outros ninguém Os esperando pra contar os dias Eu guardo num baú velhas filosofias Minhas certezas e as vozes guias Então me perco na inconsciência Peço paciência a quem me vê aflito E largo os meus conflitos Na avenida central Vou seguindo as pedras presas pelo tempo Ladeira do convento De onde se avista o mar Ladeira do convento Ladeira do convento Ladeira do convento Ladeira do convento